Fala, TECKER! Um tempinho atrás, neste vídeo aqui, eu falei com vocês sobre o Galaxy Tab A7 2020, de 10.4 polegadas. É um tablet super legal que eu comprei para poder fazer algumas coisas aqui no TechZoom, no Bunker TECKER. Só que daí eu comecei a sentir necessidade de um equipamento um pouco melhor e que tivesse 4G. Por isso, eu acabo de comprar também este outro equipamento aqui, este outro tablet, que é um Galaxy S6 Lite. Dos Galaxy S, esse aqui, né, dos tablets Galaxy S, esse aqui é o mais barato e ele tem 4G. E é sobre este equipamento aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês neste TechCast. Quem me segue aqui no canal há mais tempo sabe que eu tenho um monte de equipamentos aqui no Bunker TECKER. Tenho computador, tenho Raspberry Pi, tenho tablets, tenho, sei lá, um estúdio aqui, um mini estúdio para começar a fazer alguns podcasts para vocês também aqui no canal. E, fora isso, eu tenho sempre uma necessidade nova para trazer coisas diferentes, conteúdos diferentes para vocês, Techers. E eu estava precisando de um tablet para começar a fazer as lives do canal. Porque eu tenho aqui um smartphone, inclusive é um smartphone da LG, é o G8X, aquele que tem duas telas. E, provavelmente, com certeza, né, este aqui vai ser o meu último smartphone da LG, porque eles pararam de produzir este tipo de equipamento. Então, a LG não vai ter mais smartphones. E eu sempre comprei os smartphones da LG, porque eu gosto da câmera e gosto do sistema ali, da interface de usuário deles, eu sempre achei muito legal. Então, agora, provavelmente, meu próximo celular vai ter que ser também um Samsung. E, por falar em Samsung, no final de 2020, início de 2021, eu comprei um tablet, um Samsung Galaxy Tab A7, modelo 2020, que é aquele de 10.4 polegadas, né, a tela de 10.4. E eu estava usando ele até esses dias atrás para fazer algumas coisas aqui, para desenvolver aplicativos para tablet, para ver Netflix, para ver YouTube, enfim. Eu estava usando o meu Galaxy Tab A7 para várias coisas, só que daí eu comecei a notar que eu precisava de algo mais. Eu precisava subir um pequeno nível, sair de um Tab A e ir para uma linha do Galaxy S, né, para os tablets Galaxy S. E pesquisando, eu acabei encontrando este equipamento aqui, que é um tablet Galaxy S6 Lite, da Samsung também, né, só que é de uma linha um pouquinho acima da A. E ele está me atendendo super bem. E por isso eu resolvi produzir este conteúdo para vocês. O Galaxy S6 Lite já vem com a caneta, então isso aqui é legal, eu quase não uso, mas é bacana, porque é uma canetinha super interessante ali para você mexer na tela. Ele tem 4 GB de RAM, então ele tem mais RAM do que o Tab A. E tem uma tela, uma resolução muito melhor. Só que não foi isso que me fez mudar do Tab A para o S6 Lite. Na verdade, o que eu quis mesmo é ir para um outro tablet que tinha uma tela melhor, uma resolução melhor, tenha mais memória, um processador melhor, mas que também fosse 4G. O Tab A7 também tem a versão 4G, só que daí o preço dele já chegava muito próximo deste outro equipamento aqui, que é bem melhor, que é uma categoria acima. O Galaxy Tab A7 com 4G sai mais ou menos R$ 1.800, R$ 1.900. Este aqui eu encontrei na Amazon e também no Magazine Luiza, que eu fiz várias pesquisas, Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia, todos esses marketplaces, essas lojas gigantes que tem online, eu pesquisei. E eu acabei pagando R$ 2.249. Este preço eu paguei na Amazon, mas eu não sei quanto está hoje, pode estar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas depois pesquisando eu acabei encontrando também no Magazine Luiza ou na Magalu pelo mesmo valor. Então você vai pagar ali, num Tab A, que é inferior, só porque tem 4G, quase R$ 2.000. E com os R$ 300 ou R$ 400 a mais, você já pega um equipamento muito melhor, inclusive já vem com a caneta. Para quem gosta de desenhar, para quem é ilustrador ou trabalha com design gráfico, isso aqui faz toda a diferença. Mas para a gente que gosta de tecnologia, a canetinha é só um plus. Mas tem ali algumas coisas interessantes também que você pode fazer com ele. Inclusive na apresentação, você pode apertar o botão e os slides vão mudando. Enfim, dá para fazer algumas coisas também, mas isso aqui é mais para o pessoal de design. Para a minha área e provavelmente para muitas pessoas aí do outro lado também, que é mais ali para desenvolvimento. ou talvez para você ter um equipamento que dê para você levar nas reuniões, dê agora para fazer videoconferência. Este Galaxy S6 Lite é sensacional. É mais caro? É mais caro. Mas ele tem muitos recursos que vão deixar a sua vida muito melhor do que você usar o Tab A. E para a gente ver como o S6 Lite é superior ao Tab A, no próximo vídeo eu vou fazer um comparativo. Vou abrir ao mesmo tempo várias aplicações, o mesmo aplicativo nos dois. Vou abrir um jogo, vou abrir ali alguma aplicação de ilustração também, para a gente ver ali como ele reage. E vocês vão notar que o S6 Lite é mais rápido realmente. Mesmo assim, ele não tem um processador Snapdragon da Qualcomm, é um processador da própria Samsung, então ele não é tão bom quanto o Snapdragon, mas ele dá conta do recado. Mas agora eu quero saber de vocês, meus amigos techers, o que vocês gostariam de saber deste equipamento, deste tablet. O que vocês querem saber sobre o Galaxy S6 Lite para que eu possa produzir conteúdos. De qualquer forma, nos próximos vídeos que eu for falar de Android, eu vou usar este equipamento. Inclusive, mostrar como você usa ele para criar aplicações para Android. Porque existem alguns aplicativos para Android, para criação de apps que você faz no próprio tablet ou no próprio celular. Mas quando você está em uma tela maior, é tudo mais fácil. E legal também, que recentemente, acho que um dia ou dois dias depois que o meu tablet S6 Lite chegou, a Samsung lançou, colocou no mercado uma atualização de software e o DeX foi liberado para ele. Então ele tem lá uma versão desktop que é bem interessante, até para você usar um mouse e um teclado. Então agora é o seguinte, como eu falei, deixa nos comentários tudo o que você quer saber sobre o Galaxy S6 Lite e também o que você quer saber do Galaxy Tab A7 modelo 2020. Vou responder todas as dúvidas que vocês me enviarem aqui embaixo nos comentários e assim a gente faz um conteúdo cada vez melhor para vocês, meus amigos e amigas techers. Muito bom, né, Taker? E é o seguinte, até esqueci de comentar que esse S6 Lite já vem com a capinha e ela é magnética. Inclusive você pode pôr a canetinha aqui e ela não cai, a canetinha fica aqui presa porque é magnético. Agora é o seguinte, como eu falei, deixa aí todas as suas dúvidas. Eu vou fazer o comparativo com o Tab A7, aí você vai tomar a sua decisão com mais certeza qual é o melhor equipamento para você utilizar aí no seu dia a dia. Agora, se você já quer um tablet que venha com uma canetinha já avançada, com vários recursos, aí o S6 Lite pode ser a melhor opção. Mas me manda suas dúvidas que eu vou gravar um vídeo só para responder elas e assim você vai ter um conteúdo para ajudar na sua decisão final. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Água com gás. Água com gás é a melhor água que existe. Olha o carro. Não era um carro, era um caminhão. E aí E aí E aí E aí E aí